Finalmente, finalizamos a case mode do Iron Man, pessoal, eu sei que demorou esse projeto, foram três meses, né, pra finalizar a case mode do Iron Man, quero explicar pra vocês por que demorou tanto, né, quero explicar também por que não tem vídeo da customização, só tem a parte 1, tem a parte 1 e essa parte final que eu tô postando agora, não tem eu fazendo, né, a parte da frente, não tem eu fazendo o reator, não tem eu fazendo o próprio nome de ferro, que é o suporte, né, do SSD, fazendo aqui os bracinhos, tudo com imã, tá, a gente vai falar. O que tem tanto nessa case mode nesse vídeo, mas por que que não tem vídeo e por que demorou tanto? Bom, basicamente, pessoal, é tempo, né, eu tava final do ano e comecinho do ano, eu tava trabalhando bastante, fora que isso aqui é um projeto com a Pichal, né, a Pichal enviou pra gente o HX300 pra gente customizar com o tema do Iron Man, então eu queria fazer o mais rápido possível, pra dar uma puxadinha de saco, pra quem sabe rolar a case mode do Fortnite logo, logo, mas acabou empipocando porque eu precisava de dinheiro, né, pra comprar o vermelho, que o vermelho é mais caro, a cor vermelha é mais cara, tive que comprar os cobre, tive que comprar a controladora, quero agradecer a Pega Importec, porque é ela que nos deu a fita RGB que a gente colocou na PSU Cover, a gente não colocou a outra aqui em cima, senão ia brilhar demais, pessoal. Tem limite também, né? Não adianta colocar 200kg de RGB que não vai dar mais FPS, né, então eu coloquei pra ver, não ficou legal, a iluminação aqui não mudou muito e tirou um pouco do brilho aqui, ó, do Iron Man na parte de baixo, então eu resolvi tirar. Então tem apenas uma fita RGB dentro da PSU Cover. Então, eu tava com problemas financeiros, né, a gente precisava comprar também mais PLA, né, pra gente finalizar algumas coisinhas, como os bracinhos, enfim. Só que eu dependia da venda da case mode do Pantera Negra, e pra quem acompanhou, a case mode do Pantera Negra encalhou, aí a gente teve que mudar o tema passando pra case mode do Sasuke, né, e aí vendeu. Aí conseguindo vender, a gente comprou o resto que faltava, que era a controladora, compramos aí o PLA, enfim, adesivamos também, né, ó. Quero agradecer a Info Serra Gráfica Rápida, o Ravel Churu, né, que fez essa impressão pra gente, né. Logo, logo a gente vai largar a mão de adesivo, pessoal, e vai mandar pintar, sabe, com aerógrafo, tô conversando com um amigão aí já, pra ele fazer esse tipo de serviço pra nós. Enfim, então demorou por conta disso, peço desculpa a todos, e bora falar um pouquinho da case mode, a questão de venda, valores, como eu vou fazer pra vender. E antes disso, eu quero agradecer a Pichal, né, por ter enviado o HX300, ficou mais bonito do que eu imaginava, né. Lembrando que era um gabinete simples, que a gente deixou com 5 fãs, 6 da PSU Cover, né, fora todo o trabalho que a gente teve, né, de melhorar o Airflow e a customização. Quero agradecer, então, a Pichal, ficou incrível o trabalho da gente, né, vocês fornecendo o gabinete e eu fornecendo aí a mão de obra. E também quero agradecer a todos, né, que ajudaram nas ideias. Bom, galera, é o seguinte, então, na parte de dentro da PSU Cover, tem vídeo lá no canal, que é o primeiro vídeo, né, dessa case mode, tem uma fã que puxa o ar de dentro, aí tem um duto de ar que empurra o ar pra frente, vai pra essas duas fãs, essas duas fãs empurra pra trás, e essas duas fãs puxam o ar pra fora. Só que o que eu fiz? Essa segunda fã aqui, ó, eu coloquei puxando o ar e jogando pra dentro. Por quê? A ideia é, uma fã embaixo puxa o ar pra dentro, e essa outra fã puxa o ar pra dentro. Bate nessas duas fãs, empurra pra trás, e aí automaticamente essas duas fãs puxam pra trás. Aí vai ter os engraçadinhos, fala assim, é, mas essa daqui vai entrar, essa daqui já vai chupar, já vai empurrar e não vai fazer um Airflow. Lembrando que vai ficar, né, o Aircooler aqui, pessoal. Esse gabinete não serve o Watercooler. O único Watercooler que daria pra vocês colocarem aqui é um de 120mm aqui. Então, como você vai ter um Aircooler, ele automaticamente já vai puxar. Então, na hora que entrar o ar, o Aircooler já puxa, fora que esse empurra. Então, você vai jogar, tecnicamente, um ar fresquinho vindo de fora pra dentro do seu Aircooler. E aí essa fã aqui, ó, vai puxar um pouquinho desse calorzinho do Aircooler pra fora. Ah, Paulo, mas não tem perigo de sair o ar quente aqui e essa fã puxar o ar quente pra cá? Pode acontecer, mas geralmente a tendência do ar quente é subir. Então, a ideia é que ele consiga puxar o ar frio mais rápido do que o ar quente. Mas pode acontecer, mas também tem essa fã pra ajudar, né, tirar o máximo do ar quente. Então, não vai ter problema de temperatura. Mas lembrando que é um HX300, né, por mais que a gente melhorou o Airflow desse gabinete, não é pra você colocar um Ryzen 9X aí, nem um i9 desbloqueado por overclock aí também, né, pessoal? A ideia é um i5, um Ryzen 5, até um i7, um Ryzen 7, mas da versãozinha normal, sem a versão X, né, ou a da série Z pra você estourar no overclock. É um gabinete simples, né, com um PCzinho mais intermediário. Aí mesmo, na questão de PCs intermediários, se você vai colocar uma placa de vídeo de 28 centímetros, você vai, provavelmente, tá, precisar ver a sua placa de vídeo, precisa tirar esses detalhes daqui, tá vendo, ó. Então, esses braços que meio que estão construindo o homem de ferro, eles têm ímã na parte de baixo, então ele gruda, né, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ele gruda, não tem perigo, porque o SSD vai ficar bem na parte de cima, né, então você tem o ímã na parte de baixo, mas você pode tirar, tá vendo, ó. Caso fique muito próximo a sua placa de vídeo, você não goste, você pode tirar, tá vendo, ó. E aí deixa só o Iron Man aqui. E caso fique ainda muito apertado, você pode até tirar o Iron Man, que o Iron Man é só colocado mesmo. Eu não sei se eu mando uma fitinha dupla face na parte de trás pra pessoa colar, mas eu acho besteira. E aí você pode deixar só essa plataforma. Achei feio só essa plataforma aí, tem problema. Tira e coloca o seu SSD direto aqui em cima da PSU Cover, né. Aí você coloca o SSD e parafuso por baixo. E aí você tem o gabinete normal, ó, que é bonito também, né. E aí você deixa isso aqui na parte de fora. Ou deixa aqui em cima, tá vendo, ó. Aí deixa aqui em cima com os aperteixos, né. Deixa aqui em cima. Tá vendo, ó. Eu aprendi, galera. Eu sempre deixo personalizável. O cara gostou, deixa. O cara não gostou, tira. Não tem mais que ficar xingando eu aí nos comentários, porque vocês não sabem fazer crítica construtiva. Vocês sabem criticar e criticar na agressividade. Então, para eu parar, né, de ficar batendo boca com vocês, porque o famoso cliente sempre tem razão, eu estou fazendo bem personalizável. Você tira, coloca, tira, coloca. Lógico, essa case mode, ela foi pensada para ser uma case mode do Iron Man. Então, eu não ia fazer o reator sai e coloca, sai e coloca. Ele sai, tá. Isso aqui é encaixado. Ele não é parafusado, é nada. Então, se você puxar, ele sai. Eu não vou puxar porque está ligado, né. Está ligado o fio na fonte. Mas, isso daqui sai. Só que deve ficar um buraco ridículo aqui. Então, não faz sentido eu ter colocado, né, a armadura também destacável. Então, eu deixei. Mas, ficou bem interessante, né, o projeto. Lembrando que é um gabinete simples, mas vai também. Olha o tamanho desse Iron Man que a gente fez, né, na impressora 3D. Fez com a mesma pintura do gabinete, a mesma cor, né. Se você colocar aqui dentro, nem cabe a sua placa de vídeo. Ah, se você for utilizar, sei lá, um Ryzen G, né. Aí, vale a pena você deixar aí dentro, ó. Olha que bonito. Se você utilizar um Ryzen da série G, aí é legal você deixar esse Iron Man na parte da frente. Olha que bonito. Vai também a primeira armadura do Homem de Ferro. Então, tudo que vocês estão vendo aqui vai junto. E se vocês colocarem na ponta do lápis, pessoal, tem uma grana aí, né. Se você vai comprar um reator perfeito, pra quem acompanhou os stories lá no meu Instagram, se você não segue a gente no Instagram, corre pro Instagram. Como lá é um vídeo curtinho, que eu ligo a câmera e gravo, eu mostrei muita coisa desse projeto lá. Tem a abinha de destaques, né, aquelas bolinhas de destaque da testemunha do Iron Man. Se você for passando, tem coisas lá que vocês não viram aqui por conta de tempo, mas tá lá. Então, vocês estão vendo esse reator aqui, colocado, mas se vocês verem ele sendo fabricado, vamos dizer assim, vocês vão ver que é perfeito, cara. Tem o botãozinho que você troca de cor aqui. Tô mostrando um videozinho como ele funciona na questão da sequência de cores, mas eu fiz do zero, coloquei cobre. Isso aqui é cobre de verdade, pessoal. Isso aqui eu enrolei fio de cobre aqui. Então, só um reator desse, né. Lógico, a minha qualidade ficou legal, mas vocês encontram uns aí perfeitos na internet, mas vocês não vão encontrar por menos de R$150, tá. Então, vamos colocar esse reator aqui, R$50, vai. R$50 quanto? Vamos supor que eu queira vender ele por R$50. R$50 quanto do reator? Vamos colocar esse Iron Man gigante aqui, ó. É gigante, hein? Ó. Olha a minha mão. Tem um palmo, basicamente. Um pouquinho menos que um palmo de Iron Man. Procura no Mercado Livre um Iron Man desse tamanho aí. No mínimo R$100. Então, só aí, ó. Só o reator e o Iron Man, aí vamos colocar R$150, vai. R$150, para não ficar caro. Isso aqui, vamos colocar nada. Vai meio que você achou na rua. Isso aqui meio que você achou na rua, então nem cobre esses dois, né. A controladora, a gente pegou lá na Pega Importec e pagamos R$60, tá bom. A fita, a Pega Importec nos forneceu, então elimina aí a fita RGB. Mas vamos arredondar para R$50. Então, só aqui, ó. Nessa brincadeira, para baixo. O Iron Man, o reator e a fita RGB já são R$200. O gabinete, quando tem promoção lá na Pichal, você encontra ele por R$200, R$180, R$200. Vamos colocar mais R$200. Já são R$400. Se você olhar, as fãs que a gente utilizou aqui são fãs ARGB. Tem uma surpresa agora para vocês. Essas fãs aqui são a NYX 2 APCS, tá? A gente colocou o logozinho da Pichal aqui para ficar meio que característico da Pichal. Só aqui que eu não quis tirar o C3TEC porque eu esqueci. Eu vou ver se eu colo um adesivo aqui para eliminar. Pode ser que eu faça o rosto do Iron Man aqui e daí eu coloco aí. Mas são fãs ARGB. Dá uma olhadinha na NYX 2 APCS quanto vale cada fã. R$70 cada. Mas vamos colocar R$50 cada? Vamos colocar R$3. R$3, R$6, R$9, R$12, R$15. R$150. Então aí já foi R$550, que é o valor que eu quero da Casemode. Por baixo, tá? Não estou falando a customização, não estou falando nada disso. Então, galera, eu vou vender ela a R$550 ou R$600, tá? Que eu preciso ver os valores que eu não paguei ainda, como os adesivos ou alguma coisinha assim. Mas basicamente é R$550 ou R$600. Mas eu vou fazer de tudo para ficar no valor de R$550, tá? Finalizamos então a Casemode do Iron Man. Peço desculpa a todos pela demora. Peço desculpa a todos por não ter colocado tantos vídeos nessa Casemode. A próxima eu dei um spoiler aí, né? Vai ser do Mandalorian. Esse eu vou fazer passo a passo mesmo, tá? Porque eu já não fiz, né? Do Iron Man. Então aqui lá eu quero fazer passo a passo com todos os detalhes. E eu vou ver se eu faço mais uma parceriazinha caprichal e com a PCS. A PCS eu quero xabecar o Vinícius, porque o Vinícius curte carro. Então quem sabe rola a famosa Casemode da BMW que eu sou louco para fazer, né? Depois eu vou encher o saco da Pichal para fazer a Casemode do Fortnite. Lembra que eu ia começar a fazer, mas meu gabinete estava bem zoado. Então eu vou ver se eu fecho uma parceria caprichal também e fazer uma Casemodezinha do Fortnite. Então fica ligado, pessoal. Quem tiver interesse aí na Casemode da BMW, do Mandalorian e do Fortnite, fica ligado que logo, logo tem novidades para vocês. Fico por aqui. Nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. E quem tem interesse, fica ligado que eu vou postar lá no Instagram quando eu tiver liberado o link para comprar, tá? Então, tchau! E aí Se inscreva no canal.